Oi, oi, amores! Tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória Regis, aqui é o meu canal Glamodonline e esse é um vídeo especial de Dia das Mães. Gente, eu sempre, sempre, sempre quis trazer minha mãe aqui pro canal, mas ela tem muita vergonha de aparecer aqui nos vídeos. Então eu fiquei matutando aqui na minha cabeça, meu Deus! Como que eu posso trazer a mãe pra esse canal sem mostrar a cara da mãe porque ela é muito vergonhada? Geralmente, muitos casais fazem vídeo de namorado narrando vídeo de tutorial de maquiagem da namorada e babababá. Então vai ser o quê? Tá, vou ser diferente o ano e vou o quê? Trazer minha mãe pra narrar esse vídeo de maquiagem. E, gente, a minha mãe, apesar dela entender de maquiagem um pouco, ela não sabe tudo, ela não sabe o que é contorno, ela não sabe o que é esfumar. E, gente, eu queria lembrar pra vocês que eu não sou maquiadora, eu não tenho cursos de maquiagem, não sou nada de maquiadora, então eu não sou perfeita, então eu erro no tom de base. Nesse tutorial eu uso uma base de uma cor errada, então, assim, eu dificultei um pouquinho pra mamis pra ver como é que ela vai se sair narrando nesse tutorial. Então pega a sua mãezinha, pega a pipoca e simbora assistir esse vídeo e se divertir com a gente! Oi, meu nome é Regina, eu sou a mãe da Vitória. Eu tô aqui hoje pra fazer uma pena brincadeira com ela, né? Mas ela, pra falar sobre o vídeo dela, sobre o dia a dia dela, sobre as maquiagens. Ela pôs uma base escura, agora tá pondo uma do tom mais claro, bege médio, espalhando todo o rosto, todo por igual, para que não fique nenhum tom escuro e nenhum outro claro. Agora ela vai pôr um corretivo sobre os olhos, no nariz, um pouco na testa, e um pouco na maçã do rosto. Espalha todo, por igual, pra não ficar nenhuma mancha. Agora, põe um pó da cor médio também, claro. Um corretivo nos olhos, preto. Espalhando por toda a sobrancelha, pra que fique bem delinhada. Vou ver quanta diferença. Ela vai pôr uma sombra, agora põe um tom mais escuro na ponta, espalha bem. com a ajuda do pincel, ela vai espalhando em toda a área dos olhos. Agora, ela põe um tom azul, pra poder espalhar, por cima da outra, pra dar um tom. tirar todo o excesso do preto. Um delineador, para alongar os cílios. Preto. Um pouco do blanche, sobre a maçã do rosto. Essa área do nariz, ela tá fazendo com o pincel, o auxílio de um pincel, pra dar um alongamento no nariz, pra ficar aquele tom de nariz empinado. Um batom, não roso e não escuro, para dar um charme na maquiagem. E é isso aí. Se você gostou, clica lá, dá um legal, e tamo lá. Então, gente, se você gostou, não esquece do joinha, tá bom? Por favor, porque trazer essa mulher, pra narrar esse vídeo, gente, não foi uma corra fácil. Então, sim, dá um like pra incentivar ela, pra me incentivar, pra que ela apareça aqui, né? Quem sabe, quem sabe, se não incentiva ela, dá a cara aqui pra vocês verem, não é não? Então, é isso. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!